Olá, tudo bem? Eu sou a chefe Juliette Lângaro. Estou aqui com a Dovale para preparar uma receita de dia dos pais. Hoje vamos preparar uma receita com uma carne deliciosa, o entrecou. E para acompanhar, um risoto de alho poró. Para fazer um bom risoto, você precisa de cinco ingredientes especiais. O primeiro deles é o grão de muita qualidade. Eu vou utilizar o arroz pérola. O segundo segredinho é um bom caldo, com bastante tempero e aroma. De preferência, temperos frescos. Aqui no nosso caldo, eu vou utilizar talos de alho poró, que sobraram do alho poró que eu vou utilizar na base do risoto. Estou utilizando apenas o talo do manjericão, não as folhas para não interferir na cor. Talos de salsão, também. Uma pequena quantidade, porque o salsão tem um sabor muito intenso. Cenoura picada, cebola, alho, louro e pimenta. Esse caldo, eu vou utilizar ele muito quente para a preparação do risoto. E os outros dois ingredientes fundamentais é a manteiga e um queijo parmesão de ótima qualidade. O vinho entra para harmonizar e trazer mais intensidade ao seu prato. Eu vou iniciar fatiando finamente o alho poró, vou refogar ele na manteiga e vou retirar. Na sequência, eu vou dar continuidade à preparação, refogando o alho, cebola, o grão, entrando com o vinho e cozinhando ele com o caldo quente. O alho poró vai retornar ao risoto apenas no final. Isso vai fazer com que ele ainda mantenha o sabor, um pouco da sua textura e a cor intensa. O alho poró murchou, cozinhou e esse é o ponto de tirar. Agora eu vou entrar com o restante dos ingredientes. É preciso que o grão de arroz esteja bem lubrificado por manteiga. Nesse caso, ele não está tanto. Então, nesse momento aqui, eu vou colocar mais um pouquinho de manteiga, que é um dos ingredientes importantes na preparação de um risoto. A manteiga vai entrar no final também. Quando estiver tudo pronto, entramos com a manteiga para a finalização. O risoto vai ser cozido com o caldo aos poucos, diferente de arroz normal, que nós colocamos a água e deixamos cozinhar. Aqui eu vou estar sempre mexendo e colocando o caldo de pouquinho em pouquinho. Além de o grão estar com bastante manteiga, ele precisa refogar para selar. E na sequência, eu vou entrar com o vinho antes de começar a colocar o caldo quente. Então, agora eu já refoguei bastante e despejo o vinho. Quando o vinho reduzir, eu começo a adicionar caldo. Caldo muito quente, para não baixar a temperatura do grão e mexendo sempre. O risoto está quase no ponto e eu vou iniciar a carne. Eu vou fazer numa chapa elétrica, você pode fazer na frigideira ou até mesmo na churrasqueira. Aqui eu estou usando uma peça de entrecô com três dedos, para ela ficar bem suculenta. O grão está al dente. Percebam que ele ainda tem movimento. Como ele tem líquido, eu mexo e ele cai. Então, esse é o ponto correto. Ele não pode ficar muito firme. E agora eu vou finalizar. Voltar com o alho poró refogado. Desligo o fogo. Vou ralar o queijo. Lembrando que o queijo de qualidade é fundamental para o resultado do risoto. É importante que seja um queijo parmesão. E nesse momento eu vou corrigir sal, pimenta e um segredinho bem importante, colocar uma colher de manteiga gelada para finalizar. Além de sabor, ela vai dar brilho e movimento ao risoto. E o nosso risoto está pronto. Eu vou empratar, finalizar e acompanhar com a carne. Receita finalizada. O cheirinho está delicioso. Esse risoto fica excelente para acompanhar carnes, pois o sabor dele é muito neutro. Desejo a você que é pai um feliz dia dos pais. E que você possa comemorar essa data com o seu paizão também. Espero que tenha gostado da receita. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho